Deus de Osborne, Mama in Coming Home Mamãe, estou voltando pra casa. Os tempos mudaram e os tempos são estranhos. Lá venho eu, mas não sou o mesmo. Mamãe, estou voltando pra casa. Os tempos parecem ter passado. Você poderia ter sido uma amiga melhor para mim. Sim, mamãe, estou voltando pra casa. Você me acolheu e depois me mandou embora. Sim, você me hipnotizou, sim. No achados e perdidos e agora devolvido pelo fogo em seus olhos. Você me fez chorar, me contou mentiras, mas eu não posso dizer adeus. Mamãe, estou voltando pra casa. Eu poderia estar certo, poderia estar errado. Dói tanto, já faz tanto tempo. Mamãe, estou voltando pra casa. Amor egoísta, sim. Estamos ambos sozinhos. O passeio antes da queda. Mas eu levarei este coração de pedra. Ele será todo meu. Eu já vi o seu rosto centenas de vezes. Todos os dias estamos separados. Eu não me importo com o sol. Porque, mamãe... Mamãe, estou voltando pra casa. Estou voltando pra casa. Mamãe, estou voltando pra casa. Mamãe, estou voltando pra casa. Mamãe,iani, populaísta. Mamãe, estou voltando pra casa. Amor egoísta,никовãe,ost merece que ia ser transformado.